Deixa eu trazer aqui mais uma informação que acaba de chegar agora a 20 horas, 5 minutos. O ministro do STF, Cristiano Zanin, negou o pedido da Starlink, empresa também do empresário Elon Musk, para a suspensão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio de contas no Brasil da empresa de satélites. Zana, a decisão acabou de chegar aqui, então que o ministro negou esse pedido da Starlink. Vou só trazer um trecho aqui para você comentar, aspas, para o ministro Zanin, tendo em vista os diversos julgados do Supremo Tribunal Federal a respeito do cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais, bem como a inexistência de teratologia no ato impugnado, nego, seguimento, fecha aspas, para um trecho da decisão do ministro Zanin, que negou esse pedido para suspender o bloqueio de contas dos recursos financeiros da Starlink, empresa que oferece serviço de internet por satélite, que também é de Elon Musk. Que insanidade, Paula. O 30 de agosto realmente vai ficar marcado para sempre na nossa história. A Starlink, o Elon Musk, ele faz parte de vários acionistas, ele detém 40% da Starlink. A Starlink que essa semana aqui nos Estados Unidos foi chamada às pressas pela NASA e pela Boeing para socorrer os astronautas da NASA que ficaram presos no espaço e que ficariam até fevereiro do ano que vem, pois eles foram exatamente atrás do Elon Musk. E o Elon Musk está socorrendo esses astronautas e ajudando a NASA a trazer dois astronautas de volta. Eles vão parar exatamente numa estação da Starlink do Elon Musk. Ou seja, insanidade, imoralidade, ilegalidade, inconstitucionalidade. O Brasil de 2024, através das mãos de Alexandre de Moraes, de um congresso conivente, não são todos, mas a grande maioria, na vala da história. Na vala da história. A Starlink no Brasil, ela ajuda socorristas, escolas remotas, crianças, adolescentes, tribos indígenas, o agronegócio. Ou seja, que narcisismo é esse, egocentrismo? O que é isso que cegou de uma maneira, não apenas agora Alexandre de Moraes, mas contaminando outros ministros, alguém não vai colocar as mãos na consciência e dizer peraí, é como o doutor Marcília disse, para você ali estancar um formigueiro, uma formiga, você vai colocar fogo na fazenda toda. E por quê? Por puro capricho, pura perseguição política. Há uma frase, Paula, do filósofo, escritor, psicanalista Jordan Peterson, canadense, que ela, acho que ela reflete e resume o dia de hoje no Brasil. Ele diz o seguinte, se você acha que homens fortes são perigosos, espere até ver do que os homens fracos são capazes. E aí E aí E aí E aí Obrigado.